Maria, bem-vinda ao podcast. Obrigada, Rodrigo. Maria é uma grande... o senhor chamar de ativista da criatividade, funciona? Ativista é um negócio meio hard, assim, né? Fica forte demais, né? Um apaixonado, assim, uma pessoa que se inspira pela criatividade e inspira as pessoas à volta, assim, eu gosto bastante da palavra inspiração. Pra quem não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece, que tá vendo, quem que é a Maria? A Maria, hoje em dia, eu sou uma consultora de comunicação, cultura de inovação, mas é legal trazer um pouquinho do passado aí, né? Porque eu tenho uma ginga, uma mistura que não é muito comum nos meios que eu convivo, né? Porque eu atuei 10 anos como criativa em agência de comunicação, eu sou designer de formação. Na prática mesmo? Na prática, fazendo direção de arte, né? Direção de criação, enfim, premiações lá nas antigas, assim, sou da velha guarda de Joinville, da comunicação, né? Certo. E depois eu fui pro lado do cliente, pro corporativo, eu trabalhei muitos anos na Tigre, e na Tigre eu pude ver na prática como uma agência de comunicação é um pedacinho de algo maior, né? Principalmente de uma instituição como a Tigre, que é enorme. Exatamente, assim, daí ali eu comecei a ver o feedback que eu mais recebia lá era assim, Maria, né? Não precisa ser tanto, assim, daí eu comecei a calibrar a minha criatividade, porque eu entregava, digamos, um milkshake com chantilly, a cereja do bolo e mais um pouquinho. Daí lá eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a colocar a energia da minha criatividade na parte estratégica, começar a olhar um pouco mais os horizontes, e assim eu comecei a ir pra outras coisas e me conectar mais à criatividade, aos negócios, que hoje, inclusive, a criatividade tá entre as competências mais requeridas do futuro, né? Isso, isso é uma tendência muito grande, né? E é um medo que as pessoas têm, né? Como ser criativo do nada, né? Será que eu sou criativo? Será que eu não sou? Tu consegue lembrar qual foi o primeiro estímulo que tu teve de criatividade, assim? Se foi de pequena, se tu era uma criança que as pessoas já olharam e falavam assim, meu, essa menina é criativa, adora desenhar, por ter uma formação de design, tu já gostava de trabalhar com isso? Ou foi algo que foi desenvolvendo logo da juventude? Como é que foi? Olha, isso é um negócio curioso, assim, né? Porque quando eu era pequena, eu era muito quieta, assim, então eu era muito de desenhar, desenhava muito e muito, assim, e na adolescência eu comecei a perceber, eu tinha um gosto absurdo por fazer evento, qualquer coisa era, tava eu lá enchendo balão, montando aquelas colunas de balão, festa, eu fazia luau, sabe, cortar a melancia, daí fazia aquela decoração, e eu envolvia, as minhas amigas falavam, ai meu Deus, lá vem a Maria me envolvendo, assim, daí eu envolvia, engajava, então essa coisa meio de liderança pela inspiração, quando o pessoal tava vendo, já tava envolvido nas coisas que eu fazia, e ali começou a surgir, eu não sabia qual que era o meu propósito, mas eu sabia que eu era uma pessoa muito empolgada, e quando, até na época que surgiu a internet, aquela coisa da internet discada e tal, meu pai, ele me apoiava ali pra gente baixar imagenzinhas, pra fazer, né, os trabalhos do colégio ali, com acabamento gráfico diferenciado, foi então que eu me apaixonei pelo tema e resolvi ser designer. Que legal, e daí trabalhar, e daí provavelmente começou a trabalhar com isso, e foi só se apaixonando cada vez mais por isso. Aí que não foi tão fácil, assim, sabe, porque daí eu entrei na faculdade, me deu um choque, porque eu era empolgada, mas aí eu tinha que começar a desenhar, né, e daí eu tinha parado um pouco de desenhar, e tinham pessoas muito boas do meu lado, e eu lembro daquele livro do Mindset, da Carol Dewey, que fala, né, da pessoa que, do Mindset de crescimento e Mindset fixo, e quase que o Mindset fixo me pegou um pouco ali, porque eu olhava assim, mas, meu, as pessoas são tão boas, eu sou tão pouco. Então, ali eu tive que me, eu tive que aprender a cair, levantar, eu tive que me desenvolver, e foi ali que a coisa começou a ser mais fácil, e eu percebi que até das pessoas que se formaram em design do meu grupo, pouquíssimas pessoas continuaram na área, pouquíssimas, principalmente mulheres também, porque tem que ter a questão da coragem, continuaram, é difícil achar a diretora de arte que é mulher também, assim, então ali eu percebi um desenvolvimento muito grande pra ir pra linha do Mindset de crescimento, daquela coisa de cair, levantar, continuar, entender que... Na repetição, né? Na repetição, na repetição, e daí vem muito aquela coisa de que a nossa primeira ideia não é criativa, que a gente não pode se machucar achando que, poxa, eu tive uma ideia e ela não foi boa, eu vou parar, eu tenho que ter perseverança, e assim foi o meu desenvolvimento criativo. E principalmente num mercado onde que tu tem que... tu cria uma campanha, ou tu cria um esboço de campanha, e muitas vezes tu vai apresentar pro cliente, ou até antes do cliente, e tu tem aquele não, aquele não... Que nem tu falou antes, tu viajou demais, calma, não viaja tanto, e tu trabalhar com esse teu ego, até próprio criativo de, mas é o meu filho, aquilo fui eu que fiz. E tu fica com aquele negócio, a versão, a minha versão ficou muito melhor do que a cliente aprovou no final. E é um mercado que tu vê isso acontecendo cada vez mais, eu acho que o mercado de publicidade e de design, ele é um mercado assim, né? Ele, tu passar por esse... Calma, o filho depois que eu fiz e for pra um do cliente talvez não seja mais meu, eu tenho que me adequar, eu tenho que entender que às vezes não é o mais bonito que funciona, que nem tu falou, é o estratégico que funciona, é pra que aquilo vai ser usado, como que aquilo vai ser usado, e não necessariamente gráfico, né? Isso é muito louco, né? Exatamente, assim, e às vezes, principalmente em início de carreira, o teu acabamento, por exemplo, gráfico, não é muito bom, então tu aprende com as pessoas mais velhas, né? Eles te ensinam, né? A fazer um negócio mais bem acabado, às vezes tu faz algo que tá lindo, mas estrategicamente ele não... Ele é muito complexo, ele não funciona, né? Então, assim, ter a escuta do atendimento, que vai lá, faz a ponte com o cliente, né? O cliente que tem a experiência dele, então é duplar entre a parte criativa e a parte do cliente. Então, o que eu vejo muito aí, daí entra um ponto que é uma outra força que eu desenvolvi ao longo da vida, não é algo de primeiro, assim, que é a questão da comunicação como competência, né? Porque a gente tem que saber como defender uma proposta, também ouvir muito, né? Ter essa questão da escutativa pra ver, assim, poxa, pra cocriar com o cliente, né? Tirar um pouco do meu, pegar um pouco dele... Exatamente, porque, assim, às vezes eu vi, assim, nossa, diretora de arte, não! O cliente daquela coisa, como se fosse artista, né? Mas designer não é artista, designer é uma pessoa que projeta para alguém, um usuário, um consumidor final, e existe um aprovador, né? Existe um cliente ali que tem uma bagagem que precisa e deve ser muito considerada, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado entender essa complexidade do universo criativo para poder tirar o melhor de tudo que isso tem a oferecer. Certo. Escutando um pouco da tua história que tu falou ali, tu falou, pô, eu cheguei na faculdade, cheguei no mercado e comecei a ver que, peraí, eu olho pro lado, tem gente que desenha melhor que eu, que o diagrama é melhor que eu, então a gente pode dizer que a Maria treinou, 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 errou, 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 até continuar, até tá numa crescente, né? Querido, numa de sete de crescimento, de poder ser uma pessoa criativa. Então, a gente, é errado eu dizer que a criatividade é um dom, que na verdade eu posso treiná-la? Eu acredito muito, assim, que existem pessoas que nascem com, né? Com uma facilidade para alguns temas, assim, né? Então, tem pessoas que têm facilidade para o esporte, tem pessoas que têm facilidade para, né? Para alguns temas. Mas assim como no colégio, a gente estuda todas as disciplinas e passa na, enfim, passa nas séries ali. Com a criatividade é a mesma coisa. Tem pessoas, né? Se a gente pega uma pessoa que tem facilidade e não treina aquilo, e a gente pega uma pessoa que não tem muita facilidade, mas ela treina todos os dias, ela vai passar aquela pessoa que tem facilidade. Então, sim, criatividade é algo que a gente tem que desenvolver e a gente tem que ter muita vulnerabilidade e entender que, sim, a gente vai errar, que tá tudo bem, que tá tudo bem eu me expor e que tá tudo bem. Assim eu vou evoluindo, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. Inclusive, eu dou aula num curso de pós-graduação sobre criatividade, né? Então, são cinco grandes aulas e o processo que eu vou fazendo, eu não chego com uma metodologia de cocriação da cara. Vai e faz, pronto. Eu faço primeiro assim, ó. Vai pra casa e tenta fazer uma fotografia com um olhar diferente pra algo. Então, uma tomada vira uma carinha feliz, né? Então, eu começo assim, eu trago, assim, uma reflexão de vamos olhar pro passado e pensa quando que você foi criativo na sua vida, né? Então, minha história em quatro capítulos. Então, eu faço algumas coisas assim pra pessoa perceber que tem que ser gentil pra olhar pra criatividade e aos poucos tu vai evoluindo e daí, sim, com a turma, eu cheguei até o ponto de fazer um processo de cocriação, né? E daí foi bem tranquilo. Eu imagino que, nesse processo, tu deve ter encontrado um monte de gente que chegou pra ti e falou, Maria, eu não sou criativo, eu não sou, eu não sou assim, nossa, eu queria ser que nem tu criativa, assim, meu, eu não sou, eu não sou. Porque as pessoas têm esse receio, né? E até um paradigma que a gente talvez tenha que quebrar, que é o criativo não é só pro designer, pro publicitário, pro criativo. Quando tu fala pra mim que tu foi pra uma parte mais de, dentro de uma organização onde não necessariamente tu tava com a mão na massa, tu tava ali produzindo, tu tava estrategicamente organizando, olhando, o criativo serve pra isso, a criatividade serve pra isso, né? Serve pra inovar, não necessariamente pra fazer design, mas pra poder trazer soluções, pra poder pensar nisso. Então, tu encarar um pessoal da pós que provavelmente deve olhar pra ti e falar, meu Deus, eu queria ser criativo que nem tu. E tu conseguir trocar essa cabeça dela de assim, não, gente, calma. Criativo, tu pode esforçar, tu pode ir atrás, às vezes é só uma mudança de pensamento, às vezes é uma coisinha que tu muda no teu dia a dia que já é um pouco mais, que vai te dar esse calo da criatividade, que vai te fortalecer esse calo da criatividade, né? Isso no teu dia a dia deve ter um monte, né? É, por isso que a minha estratégia pra envolver as pessoas com criatividade é elas são envolvidas sem perceber. Então, eu começo envolvendo coisas muito simples, ah, mas eu consigo fazer isso, né? É que nem assim, ah, tem uma raquete de tênis e uma bola, tá, tu não consegue bater com a bolinha? Não, eu não tô te pedindo pra fazer um saque, né? Um super jogo. Não, é só bater com a bolinha. Então, eu começo a brincar com eles batendo a bolinha e quando eu vejo eles estão passando a bolinha um pro outro, assim, cocriando. E a mesma coisa quando a gente pega nas organizações, né? Hoje em dia o que eu menos trabalho é a criatividade fazendo layout, campanha. É claro que pra mim é muito rápido e muito fácil de fazer. Por quê? Teve tempo de experiência nisso. É porque eu tenho bastante experiência nisso, né? Então, mas quando eu chego numa empresa hoje o meu traço criativo ele se dá em analisar um monte de dado, né? Então, eu faço entrevistas, eu converso, eu entendo simplificar esses dados e eu trabalho muito com workshops então eu conduzo jornadas criativas de workshop que eu já preparei tudo. Sim. Eu como tenho uma bagagem criativa maior pra levar as pessoas e conduzir em momentos de facilitação que as pessoas chegam no resultado final sem sentir tranquilo por elas mesmas e eu só vou dando um toquinho mais pra cá, mais pra lá e o negócio vai acontecendo. Isso é legal, né? Porque é aquilo que tu falou agora hoje tu cocria. Cocrio. Tu não necessariamente chega essa é a minha solução façam e tchau. E é muito mais gostoso assim, eu acho que chega uma eu acho que se o criativo não transcende esse lado assim de ah, do ego de entregar olha só a minha campanha minha marca isso e aquilo e não passa pra esse estágio do educador assim, eu acho que sei lá, pra mim foi algo incrível mudar do criativo pro educador porque é tão bonito ver uma pessoa que de repente se sente travada e ela vê assim poxa, eu criei isso isso é meu Ela passa pelo processo todo, ela entra como uma pessoa que ela acha que ela é totalmente gessada e sai de um processo com peraí, isso fui eu que fiz? É uma virada de página na vida da pessoa, né? Até me requeio assim, é bem legal Que legal E é legal que tu falou ali arriscar, errar fazer um tentar fazer um novo tentar ir atrás de coisas e eu vou fazer o link com o que a gente tá fazendo aqui hoje Foi a primeira líder do Dia Mundial da Criatividade em Joinville em 2019 Como é que foi o processo? Até tenho aqui o dado 1700 inscritos no processo Eu lembro que o Dia Mundial da Criatividade aconteceu em vários lugares eu lembro da primeira edição aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo e ficava aquilo meu Deus, tem um monte de gente um monte de painel um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo mas de um evento que ele não tinha uma bagagem ainda ele não tinha um corpo ainda e tu teve que fazer isso do zero desmatar esse falar sobre criatividade de uma cidade como Joinville como é que foi esse processo de poder não, gente vamos botar pra rodar e o evento agora já tá com três anos quatro essa é a quarta edição né? Essa é a quarta edição então como é que foi esse primeiro processo de desbravar? Eu acho Rodrigo que foi uma coisa meio de propósito assim um negócio muito louco assim porque eu vi assim Dia Mundial da Criatividade eu pensei eu quero daí eu peguei o negócio assim eu nem sei o que é direito sabe? Explodiu no meu coração você eu pensei eu quero fazer esse negócio e daí eu comecei a conversar com as pessoas aí é um detalhe muito importante assim tem aquelas pessoas que te impulsionam e aquelas que vão te puxar pra baixo né? Então vim assim não Maria tu tá louca mas como é que tu vai fazer esse negócio não tem verba tu já tem patrocínio então tinha os mensageiros do apocalipse só falavam não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo e daí assim só que eu sempre fui uma pessoa muito automotivada assim né? Então teve um dia de uma reunião que veio o mensageiro do apocalipse e daí eu parei sentei e conversei com outra pessoa assim tá mas se eu tiver digamos um banner que eu mesmo consigo fazer que eu ao invés de imprimir se não tiver verba eu consigo projetar e tiver um palestrante que pode ser eu mesma eu tenho um dia já tá feito então tá feito e daí eu parti dessa base e o primeiro parceiro que me abriu as portas assim foi a Sustentário Escola de Negócios que eu fiz minha pós-graduação lá e o Cidral é um cara assim que ele adora essas coisas ele me abriu as portas assim então eu tinha a Sustentário que já me deu força daí eu comecei a projetar o evento e daí eu acho assim ó que a paixão ela conecta as pessoas então eu comecei a falar e daí as pessoas viam um brilho no olho e daí eu começava a instigar e daí começou a envolver pessoas então eu chegava assim poxa ligava pra um lugar poxa ai ai eu queria que tu viesse pra cá de São Paulo assim mas eu não tenho verba não, não tem problema Maria a gente vem aham aí eu comecei a puxar então eu consegui vários palestrantes um pouco de fora um pouco de Joinville e a coisa começou a rolar e os inspiradores começaram a chegar e de repente alguém falou assim poxa Maria mas que tal fazendo Águara o Águara ainda era pequenininho sim acho que primeiro ano né tava assim o Águara nasceu em março o evento foi em abril então foi um dos primeiros eventos ali o Águara também me abriu as portas e daí aí no Águara a gente também teve a parceria das salas então foi tudo assim cada um se doando um pouquinho a gente conseguiu fazer esse evento sem custo nenhum só pela força do engajamento e foi muito legal o feedback deve ter sido incrível de que participou foi um negócio sensacional e daí assim eu tinha algumas eu gosto da complexidade então eu tinha premissas de sustentabilidade então eu quero assim homens e mulheres juntos o equilíbrio entre palestrantes homens e mulheres não só pessoas de fora de Joinville porque quando eu trabalhava em multinacional uma das minhas premissas era contratar parceiros locais porque que os locais não são valorizados isso é uma questão de sustentabilidade movimentar a economia local então eu tinha esses detalhes que eu eu nunca comentei muito com as pessoas mas eram premissas assim que eu tinha e também assim ah eu quero envolver a galera muito louca da sei lá do design da arquitetura da comunicação com a galera corporativa inclusive teve um palestrante de uma multinacional perguntou assim tá mas Maria eu num dia mundial da criatividade eu falei tá mas tu não tem tu não tem programa de ideias então tu vai tá no dia mundial da criatividade é perfeito pra ti eu puxei daí eu puxei também o pessoal da universidade né então tava o Univille junto com o Sustentare então eu fui conectando e também tinha um espaço de co-working junto então foi uma coisa assim foi lá no Fliperama né Fliperama que legal e foi muito legal assim foi foi só curtição assim daí eu criei as coordenações de de experiência do palestrante né dos inspiradores experiência dos voluntários porque eu sei isso é muito importante o autoconhecimento né que quando eu tô focada fazendo um evento grande assim eu queria garantir que todo mundo tivesse uma experiência marcante nesse evento assim independente se ali era um voluntário que tava só ajudando a arrumar as mesas ao cara que tava palestrando né e daí assim pra engajar também outros públicos na Sustentare tinha tinha uma pessoa mestre cerimônias que era que era o Rodrigo que era na época da Mercos daí tinha uma outra pessoa que era de desenvolvimento organizacional outro que era de agência então eu tentava mesclar bem isso pra garantir a mescla dos públicos e foi sensacional e até pra fazer um network né total as pessoas saírem de lá conectando com pessoas que eu nem imaginava que eu ia conversar e de repente sai um ecossistema e mexer com criatividade não vou dizer pela primeira vez na cidade mas oficialmente pela primeira vez na cidade e com mil e setecentos pessoas já na primeira levada deve ter sido difícil e daí assim aos 45 do segundo tempo eu pensei assim tá mas tá faltando música aí em cima da hora a gente conseguiu fechar uma pessoa pra tocar no happy hour assim pra fechar assim então foi muito legal que legal muito bom mesmo a premissa desse ano do dia mundial da criatividade ela é celebrar a vida a gente sabe o que a gente passou né e tá passando ainda né a gente ainda não terminou nesses últimos dois anos de pandemia e de repente a gente vem com celebrar a vida junto com a criatividade e quem vê de longe ou quem nunca teve conexão com a criatividade em si olha pra você e fala o que tem uma coisa que tem a ver com a outra mas eu acho que as duas coisas se conectam né como que pra ti esse celebrar a vida faz sentido hoje com a criatividade eu vou trazer uma história de um curso que eu fiz lá na Inglaterra que foi fantástico assim que eu acho que vai todo mundo vai viajar junto comigo assim quando eu fiz um curso na Inglaterra a gente teve uma uma experiência de caminhar no meio da mata e o professor ia contando cada passo que a gente estudava era 500 mil anos de evolução da terra e a gente ia caminhando e ele ia contando assim como a terra evoluiu nossa o ser mais criativo do universo é o planeta terra e assim eu tenho uma paixão muito especial pela questão da sustentabilidade e a gente nada mais é do que um serzinho do que seres conectados a esse planeta terra assim né então assim pra mim celebrar a vida tem esse olhar maior e eu acho também que quando a gente fala de inovação hoje em dia a gente tem assim uma conexão muito forte com a questão tecnológica e a gente esquece um pouco da nossa essência enquanto indivíduos pessoa né a gente falou muito sobre automatizar os processos nos últimos anos mas a gente parou de falar sobre a pessoa né então assim pra mim celebrar a vida tem a ver com essa pós pandemia né eu vejo muitas pessoas se questionando sobre qual que é meu propósito o que eu quero levar dessa vida porque a gente tava num movimento muito assim ratinho na roda assim correr 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 mas correr pra que mesmo ou fazer uma startup ela tem um propósito claro ou é só pra crescer e ganhar dinheiro sabe então assim olhar um pouco mais pra isso na essência olhar um pouco mais pro impacto positivo conectar um pouco mais criatividade de inovação com sustentabilidade quando a gente olha pra sustentabilidade pra gente isso tem a ver com equilíbrio se eu não tô bem comigo mesma eu não sou criativa se a minha cabeça tá bagunçada se eu tô ansiosa se eu penso sobre poxa o que eu fiz ontem que eu preciso fazer amanhã eu perco a minha conexão com a minha essência e daí não tem criatividade que aconteça então pra mim celebrar a vida é a gente ter um momento de paz com a gente a gente tá equilibrado a gente olhar pra nossa roda da vida olhar pra questão de como é que tá a nossa família nossos amigos como é que a gente tá a nossa saúde a gente ter um equilíbrio maior disso pra ter resultados mais sustentáveis isso conectando também de momentos de que legal que agora a gente consegue estar no presencial a gente se conversando momentos mais de conexão com as pessoas eu acho que isso vai trazer um equilíbrio legal pro planeta pras relações e pros resultados que todos vão ter é porque a gente tava eu consigo lembrar um pouco antes da pandemia eu lembro que a gente tava com uma onda enorme de automatizar de criar robô pras coisas aquele lance de trabalho trabalho não é mais humano agora é digital cada vez mais digital cada vez mais digital a síndrome de burnout crescendo e de repente todos formos forçados a ficar em casa a conviver consigo mesmo em casa com seu companheiro 24 horas por dia e repensar realmente a gente teve a gente teve claro devido às proporções a gente teve um tempo pra poder pensar em tudo que tava acontecendo e a gente vê que logo no começo da pandemia a gente teve isso os lugares começaram a não ser mais frequentados animais voltaram a frequentar aqueles espaços lugares onde estavam com uma vegetação que já tava começando a ficar degradada aquela vegetação começou a crescer de novo então a gente teve nunca vou chamar isso de oportunidade a pandemia como oportunidade mas a gente conseguiu agora e consegue parar e pensar peraí naquele que tu falou eu não vou fazer uma startup só pra ganhar dinheiro eu tô escutando muito isso ultimamente não se faz mais aquilo só pra ser rico e bilionário eu quero saber como que isso aqui vai impactar as pessoas pra depois se for pra me dar dinheiro isso vai ser uma consequência de como eu vou impactar essas pessoas e a gente vê cada vez mais a gente parando de se preocupar com a máquina e agora se preocupando com as pessoas as pessoas indo mais com a saúde mental tendo ontem eu tive uma experiência de poder participar pela primeira vez de uma aula de yoga e a professora tava falando sobre cara eu tenho muita gente que trabalha no home office que faz home office que ela tira uma hora do home office pra poder cuidar dela ela sai de casa agora pra ir no yoga e volta para fazer home office porque ela vê aquilo como um momento pra ela que antes não tinha antes as pessoas só tavam naquele fluxo naquele fluxo naquele fluxo e trabalhar, trabalhar fazer dinheiro trabalhar, trabalhar e hoje a gente tem essa oportunidade eu gosto desse celebrar a vida eu acho que faz sentido e aquele que tu falou sobre a criatividade de estar junto a gente tem essa oportunidade agora de fazer arrumar isso as pessoas que não estão que estão num momento de desequilíbrio emocional assim de estafa de uma questão de saúde mental elas não conseguem ser criativas não adianta tu espremer e tentar tirar não é prazeroso todo mundo já passou por momentos na vida eu já passei por um momento em que eu senti que a minha chama se apagou eu me fechei a forma como eu me expressava era mais fechada eu não tinha prazer em viver então eu tive esse resgate isso tem muito a ver com saúde mental se a pessoa não está bem se a pessoa não está com a sua roda da vida equilibrada mesmo tu comentou eu fui no yoga a minha rotina hoje é acordar das 7h às 8h eu faço exercício eu começo a trabalhar 9h e pra mim está tudo bem porque se tem tanta tecnologia ao nosso favor por que a gente tem que ainda trabalhar 8h por dia como a gente trabalhava muito começar a se sentir culpada que em 9h, 9h30 eu não estou trabalhando e meu Deus do céu pra mim assim o curtir é agora a gente pode curtir fazer o happy hour na hora do trabalho a gente pode de repente tentar dar o gás de segunda a quinta-feira pra de repente não trabalhar na sexta-feira eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre essas questões porque se a tecnologia vem pra nos ajudar por que a gente tem que continuar trabalhando tantas horas por dia eu sou muito dessa linha talvez os executivos poxa Maria mas a gente tem que refletir sobre isso porque as vezes trabalha menos mas trabalha mais focado e tem resultados maiores eu sempre falei a gente fala isso lá no Impulso entregando tá tudo certo tá tudo certo não baixando entrega ou a gente podendo combinar entrega tá tudo certo tá fazendo tá fazendo é isso quer fazer qualquer outra coisa vai não tem problema nenhum e tudo tem a ver também com essa questão pendular então a gente teve movimentos de guerra escassez trabalha trabalha organiza agora a gente tá com abundância então a gente tem que a vida é um pêndulo pra tudo assim que nem quando a gente também enfim faz dieta não faz dieta o ideal é sempre manter o equilíbrio né sim e que bom que a gente tem agora o Dia Mundial da Criatividade que tá chegando pra gente realmente poder discutir sobre isso e talvez sair desse evento com tomadas de decisões tipo assim agora que eu vi como isso tá acontecendo eu saio reformado eu saio influenciando se cada um que for participar do Dia Mundial da Criatividade influenciar mais um a gente já ganhou e a gente sabe que vai influenciar mais pessoas vai conversar com mais pessoas a gente já ganhou e que bom que a gente tem esse movimento pra poder e é interessante tá lembrando de um livro aqui chamado Reinventando as Organizações que ele fala assim que a humanidade ela evolui por ciclos assim não é uma coisa constante assim sabe então teve lá a época que ele compara com a pirâmide de Maslow assim então a gente teve a época das necessidades básicas assim que não é a nossa realidade hoje então ele fala que agora a gente tá naquela aquela busca por questionamento por propósito por impacto positivo e tá e o Dia Mundial da Criatividade com essa ênfase assim vai ser sensacional vai ser incrível Maria chegamos ao final do papo eu queria te agradecer nossa passou voando eu falei eu queria te agradecer por ter aceito o convite quando eu conversei com o Modesto a primeira vez que a gente foi fazer o projeto teu nome já tava lá mesmo tu não sabendo ah é mesmo tu não sabendo teu nome já tava lá aliás eu preciso fazer um parênteses pra falar do Modesto o que que é esse cara assim ó brilho no olho tá ali ele vai ficar sem jeito depois ele vem que ele vai ficar sem jeito mas é queria te agradecer mesmo por essa energia que tu traz eu queria eu queria que quem tá vendo pudesse continuar tendo essa tua energia próxima como é que eles podem te acompanhar de alguma maneira como é que eles podem sentar contigo pra tomar um café pra poder realmente fazer acontecer continuar pegando de ti essa energia que tu traz vai vamos fazer vamos ser criativos vamos botar pra frente a gente vê as iniciativas que tu tem tantas coisas que tu faz que tá em movimento não é uma pessoa que tu olha e fala assim a Maria tá lá parada não a Maria tá fazendo várias coisas como é que as pessoas podem te acompanhar como é que a gente pode continuar esse trilho a forma de conexão mais fácil comigo é pelo LinkedIn ali eu tô mais ativa né então depois Maria Regina Runzi no LinkedIn e também assim pra aquelas pessoas que tão querendo um presencial eu tô não vou dizer que sempre aqui no Ágora mas assim semanalmente eu tô aqui pelo Ágora e tô super à disposição também pra tomar um café e trocar ideia seja sobre criatividade sobre a questão da inovação sobre comunicação enfim outros assuntos também que que me inspiram perfeito Maria muito obrigado de novo a gente vai criar outros conteúdos em cima do diálogo da criatividade a gente com certeza vai te contar vai ter você dentro desse processo e obrigado por ter aceito com a gente eu que agradeço Rodrigo foi um prazer obrigado obrigado